Então, vamos lá, segundo ano B. Essa semana em arte, nós vamos trabalhar uma atividade em folha, mostrando e conversando um pouco mais sobre as obras de Kandinsky, certo? E nós estamos trabalhando o movimento das linhas, né? Então, nós estamos analisando todo esse movimento, todas essas formas de linhas nas obras de artes. Então, vamos lá. Observe a imagem com bastante atenção para responder as questões. Esta obra de Kandinsky se chama Composição 8, tá? Então, se vocês observarem aqui, além das linhas, né? Do formato das linhas, é uma obra bem colorida, ó. Mas não são cores exageradas, né? São cores, ó, em tons que se combinam, né? Se você olhar e analisar bem, ó, as cores estão combinando. Tanto as cores quanto as linhas se combinam, tá? Então, nós vamos responder aqui as questões. Que tipo de linha você não encontra na pintura Composição 8 de Kandinsky? Marque um X na resposta correta. Linha reta tem? Então, vamos analisar aqui, ó. Linha reta tem, né? Tem bastante linha reta. Linhas tracejadas tem? Quer aquelas risquinhas pontilhadinhas? Hum, acho que não. Linha vertical tem? Tem linha verticais, ó. Bastante linha vertical. Tem linha aberta? Sim, ó. Tem as linhas abertas. Tem linhas fechadas? Tem linhas fechadas. Então, qual linha não aparece aqui nessa imagem? A linha tracejada, né? Então, você vai fazer um X aqui no tracejado, tá? Que não tem aqui na imagem. Atividade 2. Observe novamente a imagem acima e responda, completando a frase com a palavra correta. Então, aqui temos várias palavras. Pontos, círculos, quadrados, volumes e ondas. Nessa pintura, as linhas fechadas formam. Então, olha lá. Formam pontos? Formam círculos? Formam quadrados? Formam volumes? Formam ondas? Formam ondas? Olha lá. As linhas aqui formam círculos, olha. Todos os círculos aqui, ó. As linhas fechadas, todas estão formando círculos, tá? Então, escreva aqui, ó. Formam círculos, tá bom? Então, sobre as linhas, marque a alternativa correta. Só tem uma correta. Um ponto é a união de várias linhas. Um ponto pode separar dois espaços, dentro e fora, um lado e outro. Um ponto pode contornar uma figura. Um ponto é uma trilha deixada pelo ponto em movimento. Uma linha é uma trilha deixada pelo ponto em movimento. Uma linha é o sinal deixado pela ponta de um ápice. Não, né? Um ponto é a união de várias linhas? Não. Um ponto pode separar dois espaços, dentro e fora, um lado e outro. Um ponto pode contornar uma figura. Ou uma linha é uma trilha deixada pelo ponto em movimento. Então, ó, se a gente for olhar aqui, ó. Uma linha é deixada por uma trilha de um ponto em movimento. Porque você vai começar aqui, ó, com um pontinho e vai fazer um movimento da linha. Tá? Aqui, ó, começa pelo pontinho e você vai fazer um movimento da linha. Então, a resposta é essa daqui. Uma linha é uma trilha deixada pelo ponto em movimento. Tá? Marco o X ali. Exercício 4. Agora, você vai usar a sua criatividade e colorir com muito capricho esta obra de Kandinsky, tá? Observando sempre aqui a composição das cores que ele usa. Procure observar, usar a sua criatividade e fazer diferente. Ok? E com muito capricho. Certo? Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.